Estamos incrementando cada vez mais a capacitação das nossas equipagens, mas não só as equipagens que voam os aviões, mas também as equipagens que mantêm esses aviões para que possam cumprir bem a missão. Nós estamos num ponto agora de inflexão na Força Aérea Brasileira com a aquisição de novos vetores, novos armamentos, com novos currículos de academia, novos currículos da escola de especialistas, visando exatamente isso, incrementar cada vez mais o preparo do homem para que faça frente a essas novas tecnologias que nós estamos adquirindo atualmente.